Festa da DJ, doutora Deolane, mais de 5 mil pessoas, famosos, muitos looks e claro, a sua grande estreia como DJ e uma exclusiva para o Metrópolis. Sem dúvida nenhuma, esse baile aqui surpreendeu a todos, inclusive a gente também, a doutora também, e está sendo esse sucesso que vocês estão acompanhando aí. Bom, uma coisa que a gente já pode falar, que a gente vai sair com a turnê por todo o Brasil, com o baile, isso aí é bacana vocês saberem, e ó, está vindo mais hit por aí, viu? Está vindo hit por aí. E Brasil, avisa aí que ela está on agora como anfitriã, depois de mostrar tudo o que está acontecendo, pessoas do Brasil inteiro vieram para prestigiar a festa que está parando São Paulo, primeiro o baile, doutora. Baile da doutora. Que legal estar aqui com você, que honra. Muito obrigada, eu que agradeço todos vocês do Jornal Metrópole, Equipe Léo Dias, vocês sempre fazendo cobertura dos meus eventos, agradeço de coração. Então, eu comecei a ir em alguns eventos, algumas festas, e muita gente vinha tirar foto, eu não tinha sossego, e eu subia no palco, cantava com o pessoal, brincava na CDJ, com as músicas, e começaram muito a me pedir. O baile da doutora é uma ideia praticamente do Jader, do meu segurança, que era a segurança do Kevin, falou, guria, tu tem que fazer uma festa tua, tu tem que fazer um baile. Aí, eu comecei a pensar, a gente ia fazer em uma dimensão menor, aí eu conversei com o Leandro e o Stefano, que são pessoas que me assessoram, que são parceiros, e eles falaram, vamos montar. Aí ficou essa grandiosidade toda aí, que os homens têm talento, viu? Você, DJ, virou meme, foi para o Brasil inteiro, na TV, em todas as plataformas? Meu, ali foi uma brincadeira, o primeiro dia que eu ganhei a CDJ. E eu fiz aquela brincadeira, que hoje eu vou repetir no palco. Sem saber? Sem saber, até porque viralizou muito depois de eu ter feito, e o pessoal achou que ia me empilhar os haters, né, e eu entrei na moda, eu fiz até TikTok. Mas como foi esse momento, doutora, da inspiração? Os artistas da música dizem que a letra vem, né? A história já está com você, como foi trazê-la para o papel e depois para o streaming? Eu fiz uma parte dentro do avião, indo para Dubai, e outra dentro do quarto de hotel, tinha bebido todas, fiz uma live, seis horas da manhã em Dubai, no Brasil, não sei nem que horas era. Aí eu inventei, terminei, e mostrei para diversas pessoas, muitas pessoas queriam gravar, e eu senti que era uma coisa minha. Aí encontrei o Caio, o Gui, e a gente fez, e... Acho que deu certo. Um spoilerzinho aqui, quantas trocas de roupa vai ter hoje no baile da doutora? Só para a gente saber, porque a gente quer saber tudo. Três. Três? Três. Dá mais ou menos um condomínio de casas aí? Qual a família? Aí eu deixo em cargo de Rui dos Anjos, que é ele que fez, ele que compôs o look. Rui, com gentileza, Rui. Ele está aqui. Ele fez, as três roupas foram ele que fez. Eu falei o que seria a cada momento, e ele lindamente desenvolveu. Que eu vou te falar, eu vi hoje. Ele não me mandou modelo, o que seria eu deixei nas mãos dele, e eu provei hoje aqui. E deu tudo certo. O cara desenha na mão. Ele já fez roupa para mim sem ter as minhas medidas, hoje ele tem. É, ele é foda. Ele é foda. E aí? Trabalhar com a doutora é muito especial. E se torna especial porque ela é a pessoa que confia no profissional, sabe? Deixa o profissional livre para trabalhar, e é por isso que todas as pessoas que trabalham com ela têm orgulho. E tudo veste bem. Tudo veste bem. O corpão, né? Obrigado, viu? O corpo. Ela não gosta? É a Barbie da 25 de março. Tá tudo lindo, nota 10. 10, 10, 10, 10. Estourou. Eu rio. 10, com certeza. 10, 10. Estourado. 10, estourado. 10, estourado. 10, 10. Ela é a melhor. 1 milhão, 1 milhão. Esquece. A mãe está estourada. 10, esquece. A mãe está estourada. 1 milhão. Esquece, vai, 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 a mãe tá estourada, esquece! Dez! Quanto a dez? Dez! A mãe tá estourada, esquece! Cara, tudo que a mulher faz é estoura, a mulher é estourada. Tem que respeitar a doutora de Alana. Antrópolis! E aí, curtiu o baile, curtiu os convidados, as entrevistas, os looks? Ó, pra você não perder nada do que acontece no mundo das celebridades e dos famosos, e os eventos mais badalados, segue a gente, se inscreve aqui no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações pra você ficar de olho em tudo, porque do nosso camarote tem a melhor visão. Até a próxima! Tchau!